E aí o pessoal tem muita dúvida sobre essa questão dos prazos e eles falaram aqui agora que a gente vai botar o cronograma até a semana que vem, então até amanhã decide quem são os convidados, bota o cronograma na semana que vem, para o pessoal terminar o ano sabendo o quanto vai demorar. Vamos andar aqui para não ficar muito barulho. E aí qual que é a sua expectativa para o ano que vem? Você acha que vai conseguir cumprir essas datas? Você acha que a gente consegue aprovar na comissão especial até o final de fevereiro? A nossa expectativa é essa, né Carlos? Nós estamos trabalhando para que até março o plenário da Câmara já possa ter votado os dois turnos para que a gente possa encaminhar ao Senado. O Senado hoje aprovou na CCJ o PL, que é importante, é um avanço e nós temos a responsabilidade de cumprir com o rito necessário a maior celeridade possível para poder consolidar na Constituição. Então eu creio que a última semana de fevereiro, logo após o carnaval, ou a primeira de março, nós finalizamos na comissão especial e o presidente Maia já disse que pautará. Então nós vamos exigir que essa pauta esteja na semana seguinte à aprovação da comissão especial. Para vocês entenderem, gente, o Manente é o autor da PEC e a gente, como ele é de São Paulo, a gente combinou de tentar fazer algum evento aí em São Paulo. Aí sua ideia é fazer quando em São Paulo? Eu acho que a gente poderia tentar fazer esse ano, até para poder já ter São Paulo iniciar à frente, nós temos vários juristas importantes que estão lá e seria o primeiro Estado a receber. Então vamos tentar nos organizar para a gente poder produzir esse evento aí em dezembro. Se a gente não conseguir em dezembro por conta do tempo, alguma coisa assim, a gente faz logo no começo do ano. Mas o importante é já adiantar para vocês que vai ser convidada a Janaína Pascoal, que é uma grande criminalista, um processualista. Doutor Ives Gandra Martins, a gente vai convidar também, por ser em São Paulo, acho que ele consegue ir, por conta da mobilidade ele não pode vir à Brasília. Então a gente vai ter aí boas novidades. Doutor Modesto Carvalhosa, que tem feito um manifesto, um trabalho muito bem feito. E aí a gente vai ter que contar com os movimentos, gente. Vocês que estiveram nas ruas agora, nesse domingo, lotando a Paulista, até na próxima manifestação. Eu estava aqui em Brasília, eu participei aqui em Brasília. Então na próxima vez a gente consegue levar lá para São Paulo, até para você sentir o carinho da população e saber que você tem o apoio da população por ter feito isso. Para quem não conhece, dá qualquer sua rede social para o pessoal acompanhar. Alex Manente, 23, no Twitter e Alex Manente, Facebook e Instagram. E eu quero agradecer, viu Carla, você foi muito importante na hora de pautar na CCJ, você trabalhou muito, sua rede nos ajudou muito a poder potencializar que nós precisávamos votar. E você foi fundamental para aquela vitória que foi muito importante, expressiva e deu todas as condições de nós aprovarmos no plenário. Muito bom, então parabéns a vocês, na verdade, gente. Um beijo para vocês, Alex, prazer. Valeu. Obrigada. Obrigada.